Oi gente, estamos aqui diretamente da cidade de Ritman, Estados Unidos, Ohio Onde nós vamos passar agora para a nossa entrevistadora, Stephanie Sterke Eu acho que é isso gente, não sei, bom, mas vamos lá, pera aí, bye! Gente, olha onde a gente tá, deixando uma sede de novo A gente tá numa sede muito movimentada, acho que eu não tô conseguindo nem andar Tô vindo um carro, Mari! Aonde, aonde, que não tem? Esse é o problema gente, movimento, é muita movimentação aqui gente Gente, meus parentes índios, lembra? Tá aí gente, essa é a nossa movimentação, aqui é o rec center, our school, high school Que não dá nem pra ver Ok, bye, see you later guys! Bye, dá tchau pra todo mundo aqui, que todo mundo tá querendo falar com vocês Mas é muita gente, então não dá, beijo!